Música Trago com comédio solto Toca render na mil aloja Hoje rendeu o dobro Quer dia de bailão Hoje eu vou no toque da fofa Fechou, partiu De bloco na cinta e baseadão na mão Muita pra cada bandido Muita ouro pra cada envolvido Muita vivência pra cada ladrão E muita saúde para os amigos Eu tô mexendo só com o brato e com o santa E essas putas nós fizemos gozar É na roia hoje que o meu ela canta Faz a buceta dessas putas piscar Eu tô mexendo só com o brato e com o santa E essas putas nós fizemos gozar É na roia hoje que o meu ela canta Faz a buceta dessas putas piscar Faz a buceta dessas putas piscar Faz a buceta dessas putas piscar Faz a buceta das putas piscar Gáfico cometo solto, pouca renda é na mil aloja Hoje rendeu o dobro, é dia de bailão Hoje eu vou no toque da Volvo, fechou, partiu Tiro aqui na cinta e baseadão na mão Se for multa pra cada batido Muito ouro pra cada envolvido Muita vivência pra cada ladrão E muita saúde para os amigos Eu tô mexendo só com o brado e com o santa E essas putas nós fizemos gozar É na roia hoje que o meu ela canta Faz a buceta dessas putas piscar Eu tô mexendo só com o brado e com o santa E essas putas nós fizemos gozar Lá na roia hoje que o meu ela canta Faz a buceta dessas putas piscar 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 E esse, sem maldade, pra quem me conhece, é o outro que só sai, o bigode grosso, então pega a fita